Oiê pessoal, eu sou a Pauli e se você gosta de jogos, dica de Roblox e tem grátis, já se inscreva no canal, deixa o seu like aqui no vídeo e vem comigo pra você ganhar 5 cabelos grátis aqui no Roblox Eu vou deixar pessoal todos os links na descrição do vídeo, temos esse cabelo rosa e azul, esse algodão doce, esse de luz roxa e também gente, esse cabelo branco E pra conseguir pessoal, esses 4 cabelos é nesse jogo, colete corações para um GC, já tô aqui no jogo e aqui pessoal vai ficar spawnando ó, vários corações pelo jogo Quando você passar por eles, você vai coletar e tá aqui a contagem dos seus corações, você vai vir aqui ó Pra saber a quantidade gente, de estoque e também a quantidade de corações necessários Pra esse cabelo pessoal, nós precisamos coletar 75 mil corações, pra esse aqui 50 mil e pra esse aqui 22 mil e 500 corações E em breve pessoal, teremos o cabelo branco aqui no jogo, corre pra cá pra coletar os corações O próximo cabelo pessoal, é esse coração fofinho E pra conseguir ele é nesse jogo Esse jogo pessoal, tem vários itens aqui, vou clicar em um GC Olha, tem vários itens aqui, alguns ainda com estoque ó E o novo cabelo pessoal, é esse aqui, temos 44 cópias restantes Pra conseguir ele, a gente precisa de 300k de pontos Ficando aqui no jogo, você já vai conseguir ponto Vai aparecer aqui também na tela, gente, umas bolinhas com pontos É só você clicar pra conseguir ir acumulando os pontos Conseguiu o cabelo, vem aqui gente e compra ele Tem cabelo gente, pra todo mundo ficar feliz Boa sorte na feirinha e até o próximo vídeo Boa sorte na feira